Eu vou iniciar o podcast agora aqui, então, aí é o seguinte, tá? A hora que ele der live, contem até 10, que ele tem um pouquinho de delay, e aí vocês comecem, tá? Então, eu vou... Beleza? Aí tá aparecendo já, tá funcionando a tela, tá tranquilo, dá pra ver tudo de boa aqui. Tá ouvindo aí, é... Perdão, tá dando pra colegar o slide? O seu microfone ainda tá dando um pouquinho de chiado, tá, William? Não sei se sou só eu que tô ouvindo. Tá um pouquinho mesmo, o meu tá normal? O seu tá normal, o seu tá normal. Deixa eu ver se... Vamos ver aqui. Melhorou? Acho que melhorou, não é nada também muito absurdo. Daí eu acho que o Pedro, como ele tá te ouvindo também, qualquer coisa ele consegue te falar, se chiar ou não. Beleza, fechou. Beleza. Deixa eu sair aqui, então. Aí eu vou dar o Start Broadcast, e aí vocês começam. Conta até 10 e começa, beleza? Tá, tá bom. Valeu. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Pedro Totti, e tô aqui junto com o Wilson Saavedra hoje. Nós somos do Itaú Unibanco, e a gente vai falar um pouquinho do nosso case de SRE, usando o Thanos, um ambiente sandbox, que nós temos na nossa equipe. Passei, por favor, rapidinho eu. Boa. Rapidinho, passando aqui alguns pontos rápidos, tá? Eu sou o Pedro Totti, como eu falei, eu era PO do time até pouco tempo atrás, eu acabei mudando aqui internamente no banco, mas eu acompanhei a equipe de Métricas, que é a SPA de Acme, que cuida dessa plataforma hoje. E foram muitos desafios no ano, então o que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje é um pouquinho do que a gente passou, do que a gente viveu, do que a gente teve que modificar na nossa plataforma, tá? Então, falando rapidamente, hoje dentro do Itaú, nós somos uma comunidade de confiabilidade, tá? Então, a gente é focado 100% no SRE, na confiabilidade, na entrega de produtos melhores. Os nossos times são times multidisciplinares, então a gente vai ter pessoas aí focadas em cloud, focadas em desenvolvimento, focadas em infras da code, enfim, tem um pouquinho de tudo, tá? Hoje a gente costuma falar que a gente ataca nos pilares de SRE mais dois, então a gente vai atacar ali em Métricas, Logs, Tracing, e a gente põe um mais dois, que é a parte de APM e a parte de Caus Engineering, que a gente também abraça nessa nossa empreitada. Hoje nós somos a principal plataforma de Métricas do banco, o banco é muito grande, né? São mais de 10 mil funcionários só na tecnologia, 100 mil funcionários em todo. Então, existem, lógico, diversas plataformas aí, mas hoje a nossa é a maior e a que cobre 100% da infraestrutura do banco, tá? Então, hoje a gente atende todos os ambientes computacionais, tanto a parte mais nova, tanto a parte cloud, quanto a parte on-premises, parte de IaaS, PaaS. Nós somos por DNA open source, sempre, então sempre que a gente pode, sempre que a solução é viável, a gente tá usando open source. Até um ponto legal comentar aqui que o banco tá se movimentando pra poder contribuir mais com a comunidade open source, então o banco tá criando suas políticas internas, então logo, logo o pessoal do Itaú vai tá podendo comitar código usando o próprio login do Itaú, isso vai ser muito legal pra comunidade, e acho que o recado principal que eu tinha também aqui é que nós temos vagas, temos muitas oportunidades dentro dos times de SRE, de confiabilidade, então se você tá aí e tem interesse em trabalhar numa equipe grande, uma equipe legal, no final a gente vai deixar nosso contato aí, tá bom? E vamos lá, Will, contigo. Boa, galera. Bom, meu nome é William, atuo aí junto com o Pedrão, junto na comunidade de confiabilidade aí, eu vou mostrar aqui um case que a gente tem, onde a gente criou a nossa plataforma de métricas baseada em cima de algumas ferramentas open source, acho que talvez a principal dela aí é o Thanos, o Thanos é o grande viabilizador desse projeto, vamos falar de algumas outras ferramentas também que compõem o case inteiro e vamos passar aí em algumas configurações que a gente diz aí que é chave pro case, né? Então vamos lá. Então, por que do Thanos, né? O banco, ele, não só banco, mas também acho que boa parte do pessoal que decide aí começar essa jornada de métricas, já deve ter ouvido falar do Thanos, existem outros players, existem outras soluções bacanas, mas o Thanos aí a gente acabou vendo um pouco dos pontos positivos deles e a gente acabou adotando. Então, uma delas aqui que eu elenco, né, é a possibilidade de a gente ter alta retenção com performance, então dentro da nossa solução a gente tem a necessidade de fazer uma alta retenção, né, tanto de período quanto em quantidade de métricas e o Thanos se provou aí bastante performático dentro do que a gente esperava para as consultas e para o pessoal que utiliza a plataforma, principalmente os devs, utilizar. Então a gente consegue colocar ele em alta disponibilidade também, então a gente consegue ter aí alguns componentes escaláveis que no momento da consulta também sofrem alguma carga. Storage de baixo custo, talvez eu coloquei até aqui em negrito, né, em um bullet, que talvez isso também é um dos pontos principais que fazem com que a gente aderir o Thanos. Então a gente consegue aí, dependendo da sua cloud, você consegue colocar na S3 para AWS, no Cloud Storage, tanto para Google, enfim, Azure também. E o último ponto aí é o famoso da O Sempre também, que faz com que a gente consiga ter a longo prazo essas retenções, a gente consegue também dar uma parametrizada para poder diminuir um pouco essa parte de retenção, né, fazer a necessidade sempre das métricas dentro do TSDB e também a compactação. Então vamos lá um pouco falando sobre as soluções utilizadas. Então eu separei aqui em alguns quadros para a gente poder entender um pouco da plataforma. Então a gente vai passar aí por gerenciamento, IAC, né, o que a gente utilizou para poder fazer, gerenciar tanto o state quanto a parte de infra as a code, que essa infraestrutura tem. O runtime, que Kubernetes, melhor fora possível, pode falar um pouquinho de como a gente implementou também dentro. Embora não seja o ponto principal, mas a gente vai passar ali um pouco de como a gente estruturou isso, para a parte de camada de rede dentro do cluster, a gente escolheu o Istio, um pouco pode parecer um pouco bala de canhão, porque tanto que às vezes alguém pode ir só para a parte de rede, mas aqui no Istio a gente provou, a gente fez algumas pocas e ele se mostrou bastante estável para a parte de alta requisição, né, embora a gente tenha alguns estudos aí que pode ser um pouco neiroso, mas vocês vão ver que a implementação do Istio se deu aqui para essa plataforma um pouco mais simples e não carregando tantos componentes quanto tinha antes. E na parte de métricas da aplicação, o Thanos, Prometheus e Grafana. Na parte de alert também a gente utiliza a solução do Prometheus ali, o Alert Manager, junto com o Thanos Rule, para poder fazer essa parte de regra e armazenamento. E para a gente provar que a Casa de Ferreira, respeito da Edipal, a gente vai falar um pouco sobre como a gente observa, faz observabilidade dessa plataforma. Então, vamos lá, toda a parte de, toda a infraestrutura foi provisionada via Terraform, então, hoje a gente tem todos os clusters e todo o gerenciamento via IAC, então, todos os serviços dentro do, 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 do que são depoiados dentro desses clusters, eles estão todos em RAM Charts. Então, a gente tem ali toda a parte de Alerting, que a gente criou um chart exclusivo, levando um Alert Manager, a parte do Grafana, o próprio Istio mesmo, que são os charts da comunidade que a gente utiliza, o Prometheus, que é o Prometheus interno do, 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 do cluster, que faz a parte de observability dos serviços que a gente tem do Thanos. E até o próprio Splunk, que é a nossa ferramenta de log aqui, que a gente utiliza, também tem o seu RAM Chart. Então, aqui tem os prints aqui de como a gente organiza, um pouco, né? Enfim, a gente não conseguiu trazer o code, porque, por enquanto, como o próprio Pedro falou, a gente está no trabalho aí de, de poder compartilhar isso com vocês, a gente tem um trabalho aí que, provavelmente, a gente vai ter essa, essa, essa permissão para a gente poder compartilhar com vocês. Falando um pouco sobre Kubernetes, então, a gente tem três clusters, né? Para cada tipo, são três clusters idênticos, então, a gente tem uma infraestrutura dedicada para dev, homologação e produção, e aí, aqui está uma curiosidade, a gente trata, como a gente é a squad que cuida desse produto, dessa plataforma, então, para a gente, independente se é um cluster de dev ou homologação, a gente trata todos como produtivo, né? Afinal, são contas de dev que o banco tem, né? Que estão enviando métricas para essa estrutura, tanto para homologação, e aí a gente tem uma criticidade que a gente enxerga que o tratamento é igual perante esses clusters. Então, falando um pouco agora sobre como a gente distribui esses workloads e esses nodes, é, eu acho que aqui vale ressaltar que quando a gente entra num, a gente decide ali, né, colocar alguma aplicação dentro do Kubernetes, eu acho que vale muito o entendimento de como a aplicação também funciona. Então, a gente fez um estudo, o Thanos, ele, ele, hoje a gente chegou, assim, numa fase de ascensão, vamos dizer assim, com relação à plataforma, com o Thanos, mas também levou um certo período para a gente amadurecer e ter a evolução dele como a gente conhece hoje aqui dentro. Então, a gente tem workloads voltados para cada tipo de workload, né, a fim de ter mais um pouquinho de resiliência ali perto do, do, pro, pro Kubernetes, então a gente separou da seguinte forma, a gente tem três, a gente tem cinco workloads específicos, um voltado para a Thanos Query, né, que é um dos componentes, já já vou falar um pouco mais sobre os componentes, um voltado para a Thanos Receiver e Store, a gente tem um específico para o Grafana, um específico para monitoramento, que é onde está o observability de cada cluster, e a gente tem um general, que a gente fala aí, que são, são workloads que podem levar a vários tipos de aplicações, que talvez não esteja tão relacionado ali com o core, vamos dizer assim, do objetivo do cluster, né, então a gente fez o capacity, né, então a gente fez o capacity desses caras, hoje aqui a gente atua 100% na AWS, então a gente sabe que essa parte de capacity para cada tipo de aplicação é importante, então além do EKS também tem algumas limitações com tipos de instâncias, a quantidade de pods que a gente pode incluir em cada instância, então isso é uma parte que também está dentro desse plano de nodes, e também a gente colocou aqui um pouco do Pense na conta, né, a gente também fez um trabalho de tentar entender qual é a importância dentro da estrutura, e é onde a gente consegue, consegue também economizar com máquinas spots, on demand, onde pode ou não pode, então a gente entendeu ali que até, por exemplo, ali vocês vão ver que está demonstrado que no working node de Thanos Query, todas as máquinas ali são spot e também para o monitoring. Falando um pouco da parte de rede, como que a gente fez a implementação do issue, então a gente levou o issue para poder ganhar um pouco mais de resistência e controle dentro do tráfego, né, dos clusters, e então é bem simples, como eu falei ali, a gente usa a adoção bem simples do issue, a gente não chegou a componentizar ele por inteiro, a gente tem dois ingress dedicados para o query, um para o query e um para o receiver, né, então são dois ingress, e cada um plugado ali no NLB da nossa conta principal para poder fazer todo o serviço de interface para as outras contas também, né, e um dos ganhos aí que a gente viu com o issue, até da parte de configuração que a gente achou bem autoexplicativo nas documentações, é fazer esse gerenciamento de tráfego, né, eu vou entrar um pouco mais a fundo agora nos próximos slides com relação ao Thanos, mas a gente tem um, puxando, só dando um spoiler aqui, a gente tem dentro do issue, a gente faz o gerenciamento e a distribuição de tráfego para cada tipo de workload via header, né, então a gente tem um header que a gente chama de Thanos tenant, que ele vai fazer um pouco mais sentido na próxima explicação, para a gente poder paguear essa conexão e fazer com que o invenproxy do issue faça a entrega lá para o workload dedicado. Então, falando agora um pouco mais sobre Thanos e Prometheus, né, a gente utiliza os principais componentes do Thanos, então a gente tem aí como stateful set implementado dentro do cluster o store do receiver, né, a gente tem um, como deployment a gente tem o compact, o query, o query front e o ruler, né, para quem não sabe, o store ali funciona como um gator ali, ali mais ou menos para o S3, com o sync dos TSDB que estão no S3, receiver ele é o principal cara responsável por fazer o, receber as métricas do Prometheus, né, via remote write, e a gente tem o compact para poder fazer a parte de compactação e também o downshipping dos TSDBs que estão no S3, ou enfim, que estão lá. O query, né, que é é bem interessante, não sei se alguém já tentou colocar o Prometheus e fazer as consultas, vários Prometheus e fazer consulta nele, então o query também faz um papel ali, além não só de fazer consulta, mas também o papel de deduplicação, né, existem outras ferramentas que a gente tem na comunidade que quando você tem um Prometheus distribuído, você faz essa deduplicação, mas aqui dentro do Thanos isso já tá contemplado. O query front ali para a parte de, ele faz uma interface entre a conexão, né, ali a parte de gator e do grafano quando vai fazer alguma query, com o próprio query, então ele também é possível você fazer um cache com ele, por isso que ele tá ali como query front, que é mais uma camada onde você consegue ganhar um pouco mais resiliência até mesmo, dependendo do tipo de consulta, fazer um cache, até utilizando outros tipos de ferramentas de cache que a gente já conhece no mercado. E tem o Tunnel's Ruler, que ele é basicamente o, ele faz o papel ali do, que tem um pouco do Prometheus também, que é fazer a avaliação dos alert rules, né, ele fica fazendo, ele funciona como se fosse um job, ele fica fazendo o scrap dos alert rules que você cadastra, para poder ver se alguma regra foi ferida ou não, e aí a gente utiliza esse componente também para cada, para poder fazer essa parte de monitoramento. Então, vale ressaltar que cada cliente aqui, ele tem dentro do cluster, ele tem a sua namespace com uma stack do Tunnel's, né, essa foi uma forma que a gente encontrou, é, para fazer, é, ter um ganho mais de resiliência. É, o Tunnel's ele funciona, a gente configurou ele com os talents de cada cliente, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O, a gente, e aí a gente utiliza na conta do consumer, né, então se a gente parar para pensar, a gente tem a nossa conta, a conta dos clientes, que é onde realmente eles têm o Prometheus, e o Prometheus ele atua como remote writing, enviando essas, essas métricas para, para o Thanos. É, vocês vão ver aqui, curiosamente, que a gente também, é, coloca o S3 dentro da conta do cliente. Isso porque aqui dentro do banco, é, cada conta, ele tem um centro de custo, então, é, o S3 fica na conta do cliente, e a gente tem uma role específica, né, uma policy, que faz um cross account nessas contas, e que dá a permissão do Thanos, tanto fazer o put, quanto o delete, enfim, o que ele precisa fazer dentro dos bugs do cliente. É, a gente também já tem uma frente com o Open Telemetry, é, foi até bacana a gente ter aí, agora, a última palestra que passou, é, falando sobre collector, né, então, a gente também tá, hoje, é, opa, opa, hoje tá muito mais, é, é, envasado no Prometheus, mas a gente já tá começando também a fazer essas pocs com Open Telemetry, é, usando o collect também, para poder fazer um envio dessas métricas por Thanos. É, vamos falar um pouco sobre como é que funciona ali, é, entrar um pouco mais a fundo no, 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 nos serviços, né. É, acho que talvez aqui, para exemplificar um pouco, eu escolhi aqui o Thanos Receiver, para a gente entrar um pouco mais a fundo, em como a gente, é, é, configurou, né, o Thanos. É, quando você vai configurar o Thanos, você, é, precisa do Thanos Receiver para fazer a, é, para você receber essas métricas, né, e ele tem um, um, um componente que a gente chama, uma configuração específica, que é o hashring, né, que é onde você cria um tenant do Thanos, né, e esse tenant tá relacionado muito lá com, com, com aquele header que a gente, é, instrumentou lá dentro do, do issue, né. Então, é, só para poder falar, o, dentro do hashring, você pode criar vários tenants, onde você pode criar, é, um grupo de receivers para poder receber métricas. Então, é, aqui tá um pouco da configuração, né, do que a gente utilizou. Então, a gente tem aqui o hashring, aqui tem até um exemplo de, é, no mesmo hashring aqui, no mesmo Thanos Receiver, ele tem três, é, 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 tenants, né. Então, ele até mostra aqui que no tenant A, eu tenho dois grupos de receivers, né, atuando, eu tenho esse tenant B e C aqui, é, também com esses dois grupos, e eu tenho um soft tenant, que também tem um, 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 apenas um receiver atuando. Então, o receiver, você tem essa possibilidade de você criar diversos tenants, e aí, ah, beleza, qual seria a, a, a ocasião que eu poderia tá criando um tenant diferente? Você pode criar um tenant, é, básico, é, vamos dizer assim, um soft tenant, onde você receberia poucas métricas, e você pode criar um outro tenant de, que a gente considera, até na documentação, tá, exemplificado como hard tenant. Então, eu posso pendurar vários receivers em cima desse tenant, e, quando isso é preciso, quando você vai lidar com um alto volume de métrica, é, uma forma que o Thanos, ele tem de, de, dar conta do recado, vamos dizer assim, falando um pouco mais leiga, é você ter um conjunto de receiver, onde ele consiga, é, é, fazer essa, essa, esse fan out, e, consequentemente, dando conta dessas aquisições, e também gravando esses dados. Então, se você tiver um cluster muito grande, e um, 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 um Prometheus ali, que tá enviando muita métrica ao mesmo tempo, provavelmente, se você tiver com o Thanos ali, um receiver, um só, provavelmente ele não vai dar conta, talvez ele vai fechar ali o TSDB, ele vai dar alguns problemas, é, e aí, é, a forma de você contornar isso, é você criando tenants, é, com grandes quantidades de receiver, pra você suportar a alta demanda. Beleza? É, acho que essa parte tá ok. E aí, como é que a gente faz o tráfego chegar até lá, né? Então, eu tenho o tenant configurado, então, se você for, se você, se a gente vê aqui, ele usa esse valor aqui dentro dessa configuração, né, do hashing, pra poder fazer o match do tenant, né? E o Thanos tenant é o reader, é o reader padrão aí que utiliza. Ele pode ser customizado também, de repente você não gostou do nome do Thanos, né? Você pode colocar um outro se você quiser. Então, mas, no caso, a gente manteve, né, ele, então, o tráfego do issue, quando a requisição chega, é, as requisições, eles têm esse reader, o issue, ele analisa esse reader pra poder saber pra onde ele precisa enviar, qual namespace o receiver está pra poder ele direcionar esse tráfego, né? Então, tá aqui um pouco da configuração que a gente cria, então, é um virtual service, é um componente do issue que a gente cria dentro do próprio Kubernetes mesmo, quando a gente implementa o issue, ele vira um resource lá pra você poder fazer essa criação. Então, ele verifica aqui o Thanos tenant e se esse Thanos tenant der um match, simplesmente ele, ele, ele direciona aqui pros destinations que, que tá cadastrado. Pro Thanos query também a gente funciona, a gente faz da mesma forma. Então, se a gente reparar no, no, lá no começo, quando eu falei, cada, cada cliente tem a sua namespace com o Thanos query e tal, com o ecossistema dele. Então, quando o Grafana faz as consultas, é, a gente também instrumentou do lado do Grafana, a gente vai mostrar um pouquinho, pra poder fazer o envio desse, desse reader pra gente. Então, quando, é, é, o cliente, ele tá no Grafana, lá na, na, na organization dele, ele criou e faz as requisições, é, o, o Grafana também envia esse Thanos tenant pra gente, pra gente poder direcionar ele pro Thanos query dele. E aí, tudo isso, galera, é porque a gente, a gente vai mostrar um pouco dos números, é, a gente trabalha mesmo com alto volume de, de, de grandes quantidades de, de, de gente enviando métricas pra gente. E, existem outras formas, também, de, de ser multi-tenant dentro do, 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 do Thanos. Mas, é, existem algumas formas, e aí, eu acho que talvez ia ser uma das coisas mais legais de a gente trabalhar com o mundo open source, é que a gente também pode, é, criar soluções novas e achar soluções novas, porque a ferramenta permite isso pra gente, e essa foi uma forma que a gente encontrou. A parte do Prometheus, então, Prometheus estabelecido na conta do cliente, é, essas são as configurações, aqui eu tô trazendo uma configuração de EC2, né, mas, é, a concepção de envio de métricas é basicamente igual, tanto pra EKS e pros outros serviços, né, então a gente tem aqui a parte de external labels que a gente utiliza pra fazer a identificação das contas, então isso é uma coisa que tá instrumentada no auto-serviço quando o pessoal cria a conta, né, a gente tem o EC2 Discovery aqui, que eu trouxe um job que a gente utiliza o EC2 Discovery pra poder fazer o, vamos dizer assim, o inventário das EC2s que estão na conta do cliente e fazer, por si só, fazer a coletagem das métricas, né, a gente instrumentou que esse, a coleta ali começa a partir de uma tag que a gente colocou, então a gente tem aqui uma tag chamada SRE Metrics, e tudo que for, quando ela for go to, o Prometheus identifica essa máquina e começa a fazer a coletagem das métricas, vale ressaltar que todas as imagens do banco, elas já nascem com exporters, né, hoje dentro do Flux, então, basicamente, isso já também já tá contemplado, por isso que a gente tem essa automação. E aqui, por último, o Remote Write, né, mandando o endpoint do Thanos, todas as contas, elas têm o VPC endpoint do Thanos pré-configurado, então, de nascença ali mesmo, quando o pessoal de cloud do banco, ele já cria a conta, essas, esses endpoints já estão disponíveis lá para, para ser utilizada nas VPCs, então, isso também entra no nosso autosserviço que a gente criou. Então, falando agora um pouco de Grafana, a gente tem as Grafana, a gente separa tudo por Organization, então, cada conta, a gente tem lá mais ou menos que cada, até dando um pouco de cenário, cada conta lá a gente consegue ter, se eu não me engano, acho que são três contas da AWS, que são dev, omulgação e produção, então, essas, pessoal, os devs e as squads que utilizam o serviço, eles entram no Grafana e eles têm as suas Organizations. Falando um pouco de Grafana, como que a gente provisiona o Grafana, né? Então, como eu disse, tudo está linkado com o nosso autosserviço, né? Então, a gente usa o Grafana Provisioning, para quem não conhece, é como se fosse uma estrutura, uma automação que o Grafana tem ali, é parecida ali com alguns templates que eles dão, como se fosse um IAC, vamos dizer assim, mas você consegue fazer templates tanto para data source quanto para dashboards, então, a gente utiliza ele para poder fazer o provisionamento dessas configurações dentro das orgs, então, aqui está um exemplo de data source, né? Mostrando, a gente criando os três data source, então, de produção, homologação e desenvolvimento e também a gente também faz, a gente possui alguns dashboards defaults, que são para ter uma visualização de dados quando essas metas começam a chegar lá. Então, tem tanto para EC2, EKS e ECS, a gente também disponibiliza esses dashboards padrões lá. E o cliente também pode fazer o dashboard como ele quiser também, se ele for a necessidade dele. Então, visualização, passando aqui um pouco agora para alerta. Então, a gente utiliza o Tunis Ruler para poder fazer esse sync com as regras dele e ver se alguma regra foi time filing ou não. Essas regras, como que a gente fez? A gente desenvolveu aqui, muito parecido como se fosse um pouco da cultura de GitOps, mas a gente desenvolveu um componente, um conector, né? Que ele sincroniza, a gente tem um repositório onde a gente guarda todas as metas, todas as, os rulings, né? Todas as regras de alerta. Ele faz um sync de dois em dois minutos escutando os rulings e quando isso ocorre, o disparo de algum alerta, ele faz isso, ele envia essa requisição para o Alert Manager, que aí o Alert Manager via WebHook consegue fazer, disparar o alerta para qual canal seja necessário. Hoje a gente utiliza o ServiceNow e também conta e-mail também. E aí eu trouxe um pouco sobre essa visão de como a gente construiu esse sync, né? Com o Tunis Ruler. Ele basicamente é um, a gente desenvolveu ele aqui dentro para fazer um sync com o GitHub e ele compartilha, né? Ele faz o download ali dentro do, ele vai como um extra container dentro da implementação do Tunis Ruler e ele compartilha mais um volume para poder fazer o download dessas métricas, ou essas regras e disponibilizar ali para o Tunis Ruler. E ele mesmo também já faz o próprio reloading, né? Como se fosse um jobzinho ali que fica rodando de tempos em tempos, pegando as configurações do Git e jogando para dentro do Tunis Ruler. E aqui eu tenho um overview, trazendo um overview direto aqui para vocês de como ficou toda essa implementação. Então, basicamente, a gente tem aqui dentro da namespace o ecossistema do Tunis, né? Com as configurações do Istio Virtual Service de cada serviço. Na verdade, basicamente, a gente só usa dois, né? Ali para o funcionamento, que é para o receiver e para o query. Envio de métrica e consulta, né? A gente tem os NLBs dentro da nossa conta principal que fazem interface para as contas dos usuários, né? A gente coloca um consumer disso aqui. O Prometheus enviando isso para o NLB ali com uma interface e ele chegando para dentro do receiver, né? E também o Grafana, a gente tem um NLB dedicado para ele com o Ingress, também fazendo as consultas para dentro do query. E, para falar um pouco sobre observabilidade, então, essas são as ferramentas aqui. A gente tem Splunk, a gente usa o Splunk, a Grafana e o Prometheus com o Cubistate Matrix para monitorar todo esse ecossistema que a gente falou, né? E aqui está um pouco sobre algumas informações que a gente tem. A gente tirou alguns prints do Grafana que a gente tem. Não vou mostrar o mundo ideal, tem uns alertas aqui. A gente sabe que se mostrar só o bonito, também pode ser um pouco de mentira. Então, a gente também tem aqui uns alertas mostrando. Então, você vê aqui que a gente tem um... Isso aqui é uma visão de um cluster só, só produção. Então, a gente tem aqui praticamente quase 2 mil operações aqui por segundo ocorrendo. Graças a Deus a taxa de erro aqui ainda é baixa, mas a gente tem aí bastante coisa sendo monitorada pelo nosso observability, né? E aqui eu coloquei um pouco sobre uma das visões que eu mais gosto, né? Que é um... Lá atrás, quando a gente começou, a gente viu que a gente tinha essa deficiência um pouco e com essa nova versão que a gente trouxe, com esse case, a gente implementou, pegou muito forte na parte de observabilidade do produto. Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, os requests por segundo de cada Thanos receiver. Então, a gente chega no detalhe, a gente consegue ter uma observabilidade muito boa com isso daqui, sobre com que cada receiver aqui está recebendo, né? E também toda a parte de latência a gente também consegue medir, além de saber se algum endpoint deu erro 500, tanto aqui também numa parte de erro 400. E, por último, trazendo alguns insights desse case, hoje são 72 nodes, basicamente, por cada cluster. É bem robusto e tende a crescer mais. Graças a Deus a gente tem aí uma taxa de sucesso aí, assim que a gente subiu essa nova plataforma, vamos dizer assim, a gente tem tido poucos problemas, mas isso também vem muito de uma evolução passada que a gente teve, vários anos que o time também desempenhou no passado para poder chegar nessa maturidade. A gente tem, basicamente, hoje aí contando, basicamente quase 3.500 operações por segundo, a gente tem um capacity de 10.000. A gente processa aí na casa dos 500 bilhões de métricas por dia, acredite, esse é um número que a gente tem. São mais ou menos 1.600 pods, a gente atende hoje, porque a gente fez um balanço aí, 810 contas, né? E são 810 contas enviando métricas de diversos tipos de workload, tanto de aplicação, e a gente também tem alguns times que instrumentam a aplicação para enviar métricas para o Thanos. Então, isso é uma coisa muito bacana. E, enfim, todo tipo de workload, e mais de 2.000 containers aí rodando por cluster, né? Esses números aqui de pods e containers são por cluster. Bom, trouxe algumas referências. Eu queria trazer uma live demo, mas a gente não conseguiu trazer. A gente está fazendo um trabalho grande aí de compartilhar esse case, compartilhar mais com a comunidade, como o Pedro já falou. Então, mas a gente colocou aqui algumas referências que a gente colocou da própria comunidade, cada componente, para poder trazer um pouco mais de insights aí para vocês. É isso, galera. Bom, aqui está o perfil aqui. Quem quiser falar, discutir um pouco mais sobre esse case. Não dá para trazer tudo de bate-pronto aqui, senão a gente teria precisado de mais tempo. Então, está aqui. Quem quiser pode me contatar nas redes sociais. Esse QR Code leva diretamente ao perfil da LinkedIn lá. Podem me chamar. Mais para frente, eu pretendo fazer algumas publicações lá no GitHub, para a gente também ter um pouco mais de compartilhamento sobre esse case. Não só esse case, mas também com relação ao Thanos em si. Então, ficam à vontade aí. Aqui também está o do Pedrão. Podem chamar ele aí. O cara fera, fera, fera aí, nessa parte de produto. E é isso, galera. Só um último recadinho aqui. Gostaria de parabenizar também o pessoal aqui do evento. Agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui, mostrando um pouco sobre como a gente está crescendo nesse mundo open source e trazendo isso para as grandes instituições, vamos dizer assim. E também falar que esse trabalho todo aqui é do nosso time. eu fui escolhido aqui para poder falar, mas tem toda uma galera foda por trás que também arregaça as bandas e sai um pouco da caixinha aí para trazer algumas soluções. Quer falar alguma coisa aí? Não, acho que é isso mesmo. Tem algumas perguntas aqui no chat, mas a gente responde já na sequência aqui. O pessoal está em cima do tempo já também. Mas é isso. Agradecer a todo mundo aí pela paciência aí. E precisando, entrem em contato com a gente, vamos bater um papo, vamos conversar sobre o assunto. A gente quer contribuir bastante aí com a comunidade. É isso. Fechou, Will? Fechou. Boa. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.